Nesta aula o Rui revisa as principais características da Idade Moderna e o ingresso na Idade Contemporânea. A Idade Moderna é o grande momento das transformações daquilo que era a sociedade feudal para aquilo que será a sociedade capitalista. Já o ingresso na Idade Contemporânea foi marcado por dois grandes processos revolucionários. O da França em 1789 e o da industrialização inglesa que se iniciava por volta de 1760. O Rui comenta esses episódios. Salve Letícia, salve pessoal. Vamos dar continuidade então a nossa revisão, hoje pegando alguns pontos da história moderna e a entrada na chamada história contemporânea. A Idade Moderna é o momento aí de grandes transformações. É uma idade bastante complexa, bastante difícil de ser trabalhada justamente porque ela é o momento da transformação daquilo que era a antiga sociedade feudal, aquela sociedade medieval, para aquilo que vai ser ainda a chamada sociedade capitalista. Por isso mesmo, nós temos aí para definir a Idade Moderna um conjunto de características, de mentalidade, de religiosidade. Você tem aí o renascimento e as reformas religiosas como portais dessa nova etapa, dessa nova era, mostrando aí uma nova mentalidade que está se criando, uma nova espiritualidade que também está em formação. Mas em termos de estruturas, como é que nós podemos entender a Idade Moderna? Uma expressão que originalmente era aplicada à França, acabou se generalizando para todos os países que tinham um governo parecido com aquele francês, às vésperas da Revolução de 1789. Esse título é o Antigo Regime. E é exatamente através dessa expressão, o Antigo Regime, que nós conseguimos captar aí melhor essas estruturas do momento da chamada Idade Moderna ou Época Moderna. Veja bem, o Antigo Regime é composto por quatro características básicas. Aquela que nós chamamos de capitalismo comercial, cuja política econômica é o mercantilismo, a sociedade estamental, que vem aí como herança da Idade Média, o absolutismo como estrutura política e o colonialismo, a anexação aí através do processo das grandes navegações da América, de outros territórios, aquele mundo até então europeu. O colonialismo, vocês veem detalhes disso com o nosso querido amigo Chico Alves, aqui quando vocês analisam a história do Brasil. Em consequência, nós não vamos ficar falando muito do colonialismo. A sociedade estamental, só recordando com vocês, vinha a ser aquela mesma sociedade medieval que, com o aparecimento da burguesia, portanto, o fim das funções, ora, guerreia, trabalha, agora você tem o comerciante aí no meio e, portanto, intermediários entre esses grupos e o fim da sua funcionalidade, passa a prender o indivíduo ao seu status, à sua situação, à sua condição. É do fim da Idade Média que vem, portanto, essa que nós chamamos de sociedade estamental. Vamos deter um pouquinho mais, portanto, no mercantilismo, no capitalismo comercial e no absolutismo. O mercantilismo, gente, mercantilismo, ele é nada mais do que a política econômica do Estado moderno, portanto, a política econômica do Estado absolutista. Quais são as suas características básicas? Primeiro, a ideia metalista, a ideia de que quanto mais metal precioso você tiver dentro do território nacional, mais rica será a sua nação. Óbvio, né? Quanto mais dinheiro você tem no bolso, mais rico você é. A ideia de buscar metais preciosos e de guardar esses metais preciosos durante um determinado momento. Olha, para conseguir guardar metal precioso, você tem que circular com o quê? Com as mercadorias, olha lá a palavra, mercantilismo, mercadoria. A circulação de mercadorias, para trazer ouro, para trazer o objetivo último, que é guardar o metal, tem que dar lucro. Portanto, você tem que buscar uma balança comercial favorável. Balança comercial favorável, que significa exatamente você vender mais, comprar menos. Característica também do mercantilismo. Além do metalismo, da balança de comércio favorável, você tem o quê? O protecionismo alfandegário. Óbvio, você não vai querer comprar mercadorias que são produzidas dentro do seu próprio país. Resultado, você vai começar a proteger as suas alfandegas contra as mercadorias importadas. E quem é que pode determinar esse protecionismo? É o Estado. Mais uma vez, colocando aí um dado importante. Uma das principais características do mercantilismo é o intervencionismo estatal. Intervencionismo estatal, que é justamente o elemento que define, inclusive, essa política. O industrialismo. Industrialismo, ou seja, tentar vender os produtos que você compra em matéria-prima, ou até mesmo os produtos que você já industrializa dentro do seu país. Não esqueça que indústria não foi criada pela Revolução Industrial, não. Ela já existe há muito tempo, desde a Antiguidade, da Idade Média. Por isso mesmo, na Idade Moderna, o incentivo ao industrialismo é um ponto básico do mercantilismo. Especialmente a França vai se destacar nesse aspecto, através do cobertismo. E, por fim, articulando todas essas características, o colonialismo, que vai viabilizar, portanto, essa articulação entre o metalismo, a balança de comércio é favorável, o protecionismo alfandegário, o intervencionismo estatal e o industrialismo. Colonialismo, portanto, sexta, última característica, mas uma das mais importantes, articulando isso tudo. Agora, o mercantilismo, ele é exatamente o elemento básico que fornece os recursos necessários para a montagem do Estado Absoluto. Lembrando a vocês que o Estado Absoluto é aquele Estado em que o rei concentra todos os poderes na sua mão. Essa é uma definição simplista, sem dúvida alguma, não traduz a décima parte da complexidade do Estado Absolutista, mas é uma definição que você pode complementar. Por exemplo, vendo que o Estado Absoluto é também aquele Estado que promove o equilíbrio na luta social. Equilíbrio no sentido maquiavélico. Quer dizer, você não vai estabelecer a paz na luta social, mas você vai usar a luta social para se manter acima dela mesma. E, portanto, se tornar o próprio Senhor Absoluto. É também um Estado que privilegia a nobreza, portanto, continua com características medievais. E, por isso mesmo, é também o Estado que promove a transição entre aquilo que tinha sido o feudalismo e aquilo que será o capitalismo. De que maneira? Da seguinte, privilegiando a nobreza, ele está resguardando os elementos medievais desse mesmo Estado. Agora, para que ele possa privilegiar essa nobreza e essa nobreza não atrapalhe a autoridade do rei, muitas vezes esse monarca sustenta essa nobreza, dá-lhes cargos burocráticos ou, como fez Luís XIV, coloca a principal nobreza no Palácio de Versalhes ali, sendo sustentada e tudo mais. Resultado, um gasto muito grande que só pode ser conseguido através do desenvolvimento da política mercantilista, do desenvolvimento do capitalismo comercial. O desenvolvimento do capitalismo comercial incentiva a burguesia, que, por seu turno, começa a se operacionalizar, começa a se preparar para a tomada do poder mais tarde, através dos processos revolucionários. Então, olha lá, gente. Esses processos revolucionários acabam sendo marcados justamente aqui, com a abertura sociopolítica, conhecida pela Revolução Francesa de 1789. E qual é o primeiro elemento dessa Revolução Francesa a ser lembrado? A crise do Antigo Regime. Portanto, lembrar mais uma vez, quando a gente está falando de crise de Antigo Regime, nós estamos falando da crise do absolutismo, do mercantilismo ou do capitalismo comercial, da sociedade estamental e do colonialismo. Portanto, abertura da Revolução Francesa, crise do Antigo Regime. Crise do Antigo Regime, que vai encontrar uma crítica ácida, muitas vezes violenta, na principal forma de manifestação da burguesia neste momento histórico, ou seja, aquele movimento conhecido como iluminismo. O iluminismo que vem, então, a ser a crítica burguesa a este Antigo Regime. A principal proposta dessas críticas burguesas é o estabelecimento do liberalismo econômico, do liberalismo político, portanto, a monarquia constitucional, o fim da intervenção do Estado na economia, o famoso laissez-faire, laissez-passer. Portanto, liberalismo, gente, olha a palavra, tirando o Estado das intervenções. Revolução Francesa é essa, que depois de um período tumultuado entre 1789 e 1799, vai acabar consolidando suas principais vitórias, a velha liberdade, igualdade e fraternidade, no período napoleônico, período napoleônico entre 1799 e 1815, cujo principal rescaldo é o fato de que ele consolida internamente as vitórias da Revolução Francesa e propaga externamente essa Revolução para os demais países da Europa. Portanto, mesmo através do Congresso de Viena, a Europa tentando reimplantar o Antigo Regime, isso se torna impossível graças a essa obra de propagação e de consolidação de Napoleão. Em termos econômicos, nós vamos encontrar o processo de Revolução Industrial na Inglaterra, que vai se iniciar aí ao redor do ano de 1760. Veja, a Inglaterra tem a primazia deste movimento ao redor do ano de 1760. Ela gera, inicialmente, o capitalismo industrial. Ela implanta, definitivamente, o capitalismo como forma, como modo de produção, inaugurando a economia da idade contemporânea. O trabalhador tendo que vender a sua capacidade de trabalho como se fosse uma mercadoria. E a burguesia se abandonando aí daqueles que são os meios de produção. Gerando a propriedade privada dos meios de produção. Durante este primeiro momento da Revolução Industrial, predomina o ferro e o carvão. Só que, erroneamente chamada, nós encontramos, a partir da segunda metade do século XIX, uma segunda Revolução Industrial. Veja, o título é altamente criticável. Segunda Revolução Industrial. Na verdade, ela é nada mais do que uma continuidade da primeira, de uma forma um pouco mais acelerada. É o momento em que você vai encontrar o processo Bresmer, de transformação de ferro em aço. É o momento em que você vai encontrar o início do motor de combustão interna, mais tarde, a indústria química. Uma série de invenções tecnológicas, que possibilitam o crescimento ainda maior e mais rápido do capitalismo. gerando outras formas, além daquele que é o industrial, do capitalismo monopolista, dos holdings, dos trustes, dos cartéis, e o capitalismo financeiro. Qual a diferença, por exemplo, entre o industrial e o financeiro? Simples. No industrial você tem o capital, você gera uma mercadoria que te traz mais capital. No financeiro, você simplesmente, através do seu dinheiro, consegue ainda mais dinheiro. Com a ajuda de Deus, bastante mais dinheiro, tá? Quer dizer, bastante mais dinheiro é uma formação até meio estranha. Mas você consegue apenas com o teu dinheiro, gerar mais dinheiro, sem passar diretamente pela mercadoria. Agora, observem também, que a partir deste crescimento da Segunda Revolução Industrial, você vai ter problemas de mercado. E vai buscar novos mercados, através de uma política imperialista e de um colonialismo, sobre outras regiões ainda não muito exploradas pelos países europeus. Não é mais o caso da América, mas é o caso da África, é o caso da Ásia. E justamente, após esta partilha do mercado afroasiático, faltando ainda alguns países para entrarem, começam a haver atritos. A Alemanha e a Itália, por exemplo, unificadas tardiamente, tem indústrias, a Alemanha especialmente tem uma indústria de primeira grandeza, precisa de mercados, mas a África e a Ásia já estão quase que totalmente ocupadas. A Alemanha, unificada tardiamente, vai tentar forçar a sua entrada, gerando uma política de alianças, uma corrida armamentista e uma briga por esses mercados. briga por esses mercados, que desemboca naquilo que nós conhecemos pelo nome de Primeira Grande Guerra Mundial. Primeira Grande Guerra Mundial, que é, portanto, uma tentativa de redistribuição de mercados, que não resolve todos os problemas que a criaram, preparando a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas isso é já para você começar a pensar e ter muita calma agora, na hora do seu vestibular. Boa sorte para vocês e que tudo corra muito bem.